O problema está no elenco, Alexandre Simões, tem que renovar? Faria bem, na sua visão ao Atlético, trocar algumas peças do elenco, renovar os ânimos para a próxima temporada? Olha, Cirilo, com certeza, talvez faça. Até porque o Atlético não fez venda nessa janela, assim, tirando o Savinho, mas a gente está dizendo assim, de quem a gente imaginava que poderia ter um bom mercado neortista. A Europa, por tudo que apresentou em 2021, o Arana, infelizmente, sofreu uma lesão muito séria, o Ala, que caiu de rendimento, tá? Hoje, em determinado momento do jogo, Cirilo, o Caixa me perguntou o que eu faria, eu disse, de repente, ir para cima, porque empatar ou perder é quase a mesma coisa para o Atlético, eu tiraria o Otávio para colocar o Allan Kardec, e eu tiraria o Otávio pelo amarelo que ele recebeu. Porque eu vejo o Otávio hoje sendo mais útil ao time do Atlético do que o Allan, que ano passado foi o melhor volante do Campeonato Brasileiro. Estou de acordo. Embora não tenha levado o prêmio, injustamente, mas o Allan ano passado foi o melhor volante do Campeonato Brasileiro. Hoje, eu vejo o Otávio como um jogador mais útil que o Allan. Mas eu tiraria o Otávio porque você vai ficar com o volante só e ficar com o cara que está amarelado é arriscado. Embora o Ceará não oferecesse risco nenhum, não tinha nenhuma força ofensiva, até porque suas principais peças estavam de fora. O Vina, que é o articulador, e o Mendoza, que é o corredor. Mas, de toda forma, olha o que acontece. O Jair perdeu a posição, o Cirilo. Então, como que o Atlético vem sofrendo com uma queda coletiva? Eu não considero isso normal, Cirilo. Um jogador ou outro sofreu uma queda de produção, cair. Mas tanta gente, de tanta qualidade, começar a jogar mal junto, e por tanto tempo, de um período tão longo, Cirilo, é um diagnóstico urgente a ser feito. Tomara que o Atlético já tenha feito, e isso não esteja sendo externado pelo Cuca, pela diretoria de futebol. Mas é algo muito estranho ter tanto jogador de qualidade e não conseguir ter a entrega, Cirilo. É.